O Enem se aproxima trazendo consigo ansiedade e expectativas para milhares de estudantes que almejam ingressar em instituições de ensino superior. Com o propósito de oferecer apoio espiritual e tranquilidade para os alunos, acontece hoje a missa Pro Enem, que ocorrerá hoje, dia 3, às 19h, na Matriz de São José, aqui no bairro Paraíba, em Caicó. A missa do Enem, né, Pro Enem, ela é uma realização do CDS Colégio de Ocesano Cerdoense, com a benção das canitas. Quem vai trazer mais detalhes aqui no nosso programa é Geraldo Oliveira. Geraldo, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Chamos de volta aqui no programa, Marcos, porque domingo é o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, como você já bem disse, né, e as expectativas ficam a mil aí, sobretudo para quem vai fazer nesse primeiro dia aí a redação, a prova de linguagens, enfim. É uma expectativa de todo mundo, tanto dos alunos, quanto dos pais, professores. E aqui a direção do Colégio de Ocesano Cerdoense está preparando os seus alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu estou aqui com o Padre Costa, que celebra hoje a noite a missa de envio dos alunos, da benção das canetas. Padre, qual a importância desse lado espiritual para o Exame Nacional do Ensino Médio? Bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Na verdade, nós passamos o ano nos preparando intelectualmente, né, o colégio tem sido pioneiro não só com o ensino médio de qualidade, mas também com a oferta de isolados, né, nós temos aqui os DIO isolados, que são exatamente aquelas disciplinas que são oferecidas ao longo do ano para que os alunos possam se aperfeiçoar neste caminho em direção ao Enem. E nós sabemos também que a parte espiritual, a parte psicológica também é importante nesse momento para que os alunos tenham segurança, tranquilidade e paz no momento da realização deste exame tão importante para os nossos jovens. Por isso, a cada ano, nós realizamos sempre na sexta-feira, antes da realização do Enem, esta celebração eucarística com todos os jovens que irão prestar o Enem, né. Na verdade, é uma realização do Colégio de Ocesano, mas não é direcionada apenas para os jovens, os alunos do Colégio de Ocesano. Esta celebração da missa, com a bênção das canetas, se direciona a todos os jovens de Caicó e do Ceridó que desejam participar deste momento espiritual, deste momento de fé e de oração para que possam ter a solidez, a certeza, a convicção, a esperança de lograr bom resultado na sua participação no Enem. Padre, qual a expectativa, né, para o Enem desse ano? Principalmente aqui no Colégio Ocesano Ceridóense, é que, de fato, os alunos passaram aí o ano, como o senhor mesmo disse, nessa preparação. Qual a expectativa? Nós estamos bastante otimistas, os nossos jovens, os nossos alunos, tanto aqueles que estão concluindo o ensino médio este ano, como aqueles alunos que fazem o DIOTeste, os nossos, melhor dizendo, o DIO isolado, dos nossos isolados, estão muito esperançosos e com boas expectativas da aprovação, né? Nós passamos um ano nos preparando para isso, levando os nossos alunos, nós temos excelentes professores no nosso colégio, e o sentido de toda essa preparação intelectual é exatamente para que eles possam galgar o seu lugar ao sol, a sua vaga na universidade, tão desejada, tão querida por todos. E eu tenho certeza que nós fizemos a nossa parte, né, do ponto de vista intelectual, com aquilo que nós oferecemos, dos conhecimentos, das disciplinas, das suas tecnologias. Também demos a preparação psicológica ao ano, ao longo do ano, as nossas psicólogas também estiveram envolvidas nesse processo de preparação psicológica dos nossos alunos, também, porque não só a parte intelectiva, mas também a parte psicológica, e agora esse momento também espiritual. Eu tenho certeza que todos eles haverão de lograr bons resultados, e saírem muito satisfeitos deste exame, deste grande exame, não só do ponto de vista da dimensão, da grandiosidade no Brasil inteiro, mas também do ponto de vista pessoal, porque para cada um é um grande exame também. Eu sei que o senhor vai fazer, vai levar a mensagem mais tarde durante a missa, né, para os alunos, não só da cidade toda que vai fazer o Enem no próximo domingo, mas que palavras dá para falar agora para quem vai fazer o Enem no próximo domingo, o que dizer nesses últimos dias de preparação para a prova do próximo domingo? Olha, Geraldo, eu estava preparando as leituras para a missa, e eu me deparei com um texto do livro de Reis, onde Salomão está prestes a iniciar o governo do seu país, do Estado de Israel, e Deus lhe dá a oportunidade de pedir o que ele quiser para governar bem aquele Estado. E Salomão pede sabedoria, ele não pede riquezas, ele não pede aparato de guerras, ele pede sabedoria. Então, é esta palavra de sabedoria que nós precisamos, porque muitas vezes nós temos o conhecimento científico de determinado assunto, e portanto temos que distinguir a sabedoria técnica e científica, e a sabedoria como essa preparação espiritual, essa preparação da própria, como a própria filosofia nos coloca, a sofia, a sabedoria, que é exatamente saber lidar com as emoções, saber administrar o tempo, saber administrar determinadas situações que acontecem ali no momento da prova. Então, dentro desse processo de preparação para o Enem, o jovem tem que estar consciente de que ele já estudou, portanto ele tem sabedoria científica, sabedoria intelectiva das disciplinas, e ele agora precisa se encher desta sabedoria, que ela é maior, é mais ampla do que a própria sabedoria intelectiva, que é administrar todas as situações adversas que podem ocorrer no momento da realização do Enem. Então, como Salomão, eu digo, exorto para os nossos jovens que peçam a Deus a sabedoria, que em última análise também é a capacidade, a maturidade socioemocional, como Augusto Cury, na Escola da Inteligência, desenvolve com os seus, com os colégios, e o Colégio de Ocesano também faz parte da Escola da Inteligência, e, portanto, é exatamente fazer com que o aluno, o jovem, tenha maturidade, essa sabedoria para conseguir fazer aquilo que ele deseja de uma forma tranquila, de uma forma pacífica, e de uma forma que possa trazer bons resultados. Padre Cocha, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95, mais tarde, 19 horas, celebração da missa, com a benção das canetas, aqui na Igreja de São José. Não é isso? Muito obrigado, mais alguma informação? Fica à vontade. Exatamente, Geraldinho. Obrigado a você. Obrigado a Marcos por este momento também, para nos fazer comunicar este evento. Hoje, às sete horas da noite, na Igreja Matriz de São José, a missa para o Enem, com a benção das canetas, pedi aos jovens que preparem, não preparem só uma só caneta. Eu sempre, quando fazia vestibular, no meu tempo era vestibular, eu levava duas, três, às vezes quatro canetas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, os jovens preparem as suas canetas, canetas pretas, é isso, e tragam também para nós abençoarmos estas canetas, hoje na celebração aqui da Igreja de São José, às 19 horas, e um bom dia para todos, e sucesso para todos aqueles que vão fazer o Edém. E aí, Marcos, nós conversamos com o Padre Cocha, diretor do Colégio do Cezano Ceridonhas, com informações aqui do Colégio para o Panorama 95, Geraldo Oliveira. Obrigado, Geraldinho, forte abraço para o Padre Cocha, para todos os nossos queridos amigos e amigas do Colégio do Cezano Ceridonhas, aqui na cidade de Caicó. Sete horas e vinte minutos, aqui a notícia não para no nosso programa. Panorama 95.